Ontem Na tarde formosa Num céu cor-de-rosa Longe, longe Divagando e pensando em ti Fiquei Uma jura de amor Eu recordei Melancolicamente Lembrei o passado Procurei-te ao meu lado Triste sonho Como o sol no poente morreu Assim minha alma Escureceu Na solidão Noite Noite em meu coração Noite em meu coração Na tarde formosa Na tarde formosa Num céu cor-de-rosa Longe, longe Divagando e pensando em ti Fiquei 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 Uma jura de amor Eu recorde-te Eu recordei Fiquei Assim o amor Já se apagou Noite em meu coração 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 O que é isso?